Olá, meu nome é Paulo, eu sou aluno de Engenharia Mecatrônica na Escola de Engenharia de São Carlos da USP e eu estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de iniciação científica, Aplicação de Aprendizado de Máquina Híbrido em Escoamento Bifásico Gás Líquido em Tubos, orientado pelo professor Dr. Oscar Maurício Rodrigues. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Laboratório de Escoamentos Multifásicos Industriais da USP de São Carlos, o LEMI, que possui diversos campos de estudo relacionados a escoamentos multifásicos, como por exemplo, padrão de escoamento, gradiente de pressão, tração volumétrica, ou seja, o VODAP, dentre vários outros. Há diversos benefícios de se conhecer tais parâmetros, como segurança, sustentabilidade, economia e eficiência. Um exemplo disso, no caso da segurança, é na prevenção de acidentes que poderiam causar catástrofes ambientais, como por exemplo, o desastre de Deepwater Horizon em 2010, que teve consequências avassaladoras para a natureza. O LEMI possui diversas frentes de pesquisa, como modelos fenomenológicos, modelos de machine learning, coleta de pontos para bancos de dados e algoritmos de machine learning híbrido. Falando um pouco primeiro sobre os modelos fenomenológicos, são modelos científicos que recebem parâmetros e fornecem uma predição fenomenológica. Normalmente, eles dependem de relações de fechamento empíricas, que podem causar erros, o que acaba reduzindo a acurácia dos modelos. Já os modelos de machine learning tradicionais, são modelos data-driven, ou seja, dependem de dados, para receber parâmetros e fornecer uma predição. Normalmente, eles são treinados com exemplos que têm respostas, chamados de labels. Contudo, no meio científico, normalmente é um pouco raro encontrar diversos exemplos, ou mesmo exemplos com uma diversidade suficiente para poder treinar para os modelos, o que acaba reduzindo também a acurácia desse tipo de abordagem. É por isso que o LEMI possui uma frente para coleta de pontos para bancos de dados, que consiste em coletar pontos disponíveis em artigos já publicados na literatura e armazená-los num banco de dados laboratório. Ao longo desse trabalho, a coleta pronunciou um aumento de 137% do banco de dados original do laboratório, o que permitiu o desenvolvimento de modelos que serão apresentados em seguida. Por fim, falando da abordagem de machine learning híbrido, consiste em combinar modelos científicos com modelos data-driven, a fim de conhecer uma predição com melhor acurácia. O LEMI já testou esse tipo de abordagem, inclusive publicou seus resultados na predição de padrão de escoamento. O objetivo desse trabalho é testar a abordagem híbrida para a predição de gradiente de pressão e de hold-up. Foram utilizados dois tipos de abordagens cíbridas principais, a chamada Physics Data, que consiste em utilizar uma predição fenomenológica como uma entrada auxiliar para os modelos data-driven. Nesse trabalho específico foram utilizados como predição fenomenológica, a predição do próprio parâmetro a ser determinado, a predição do padrão de escoamento ou uma combinação das duas. Outra abordagem híbrida utilizada foi a chamada Residual Modeling, que consiste em utilizar modelos data-driven para fazer uma predição de um fator de correção para um modelo científico. Foram utilizadas também nesse trabalho combinações entre diferentes modelos e diferentes abordagens a fim de verificar seu impacto nos resultados. A seguir há uma tabela com as métricas R2 que são utilizadas para avaliar modelos para o gradiente de pressão. Eu chamo a atenção principalmente para os valores em negrito, que representam as combinações entre modelos híbridos mantendo a abordagem fixa, na direita, e embaixo a combinação de abordagens mantendo o modelo fixo. Há também os resultados para o Hold Up, com a mesma organização. Esses resultados estão disponíveis no relatório submetido para uma análise mais minuciosa. Como conclusão, é possível notar uma melhoria no desempenho utilizando modelos híbridos, especialmente ao adotar combinações de modelos e abordagens. Há também uma melhor estabilidade entre cenários diversos e não representados no treinamento, ou seja, no banco de dados. E também o potencial de melhoria com a coleta de mais pontos para o banco de dados, especialmente em novos cenários. Gostaria de agradecer a todos que colaboraram com o desenvolvimento desse projeto. Aqui estão os créditos e as imagens. E muito obrigado a todos. E muito obrigado a todos.